Oi, pessoal! Começando por aqui, mais um episódio do seu podcast, toda semana, todo mês aqui no ar, no canal Juliana Rangel News, né, do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, viu, pela sua audiência, pela sua inscrição, você que já se inscreveu, já ativou o sininho, ou você que tá chegando agora, já se inscreve aqui, ó, tá aparecendo aí pra você, já ativa o sininho, que é muito importante pra gente, essa participação sua, é pra que o nosso conteúdo jornalístico deste canal, que você tem todo dia conteúdo diferente aqui, jornalístico, viu, gente, seja entregue aí pra um máximo de pessoas e que vocês possam usufruir de tudo que a gente entrega aqui no canal pra você, tá bom? Bom, hoje, começando aqui meu bate-papo, tenho certeza que você vai ficar ligadinho aí, porque nós vamos falar aqui, ó, de líder por amor. Você que é líder aí, você faz por amor? Você que tem seu trabalho, você faz por amor? Ou você, aquela famosa frase, né, você está vivendo ou sobrevivendo? É um dos assuntos que a gente vai tratar por aqui, tem bastante coisa legal, eu recebo aqui hoje comigo o Ângelo Otávio, o Ângelo, ele, além de educação física, que ele é formado, tem sua trajetória aí também, né, como ergonomista e tudo mais, é escritor e palestrante, CEO do City Vida, e hoje, é, trabalha muito com esse tema, né, Ângelo? Seja bem-vindo aqui no podcast. Muito obrigado, obrigado por me receber tão bem, tão, uma forma tão carinhosa, já começamos bem, né? É, exatamente, e ó, gente, eu já dei uma vasculhada enorme aqui no livro, quero ler depois com calma, óbvio, mas tem várias coisas que eu me identifico aqui, mas isso que você cita aqui que eu achei muito legal e que é, pra mim, é a prova verdade, né, lider nato, né, aquele que ama o que faz e ama fazer isso com amor. Exatamente, é porque hoje a gente vê que a possibilidade de ter a liderança desenvolvida e adquirida é muito mais forte do que era antigamente, né, então você ter um líder hoje que pode estudar, pode se preparar, pode desenvolver esse papel da liderança, está muito mais em alta do que era antigamente, né, antigamente você tinha menos essa possibilidade, porque tinha menos informação, menos conteúdo gratuito, hoje na internet, né, tem um arcabouço de possibilidades de você aprender, antigamente era muito pelo instinto, porém, essa liderança nata das pessoas que se identificam com o propósito e fazem porque amam e amam fazer por amor, ainda se tem aquela estrelinha, aquela luz a mais nesse tipo de líder, e é isso que a gente busca, né, mesmo que a gente tenha o tempo todo estudando, trabalhando, treinando, fazendo diferente, a gente busca sempre a satisfação, né, fazer com amor é entregar o melhor que a gente pode. E na verdade, assim, eu acho que esse tipo de líder, você me corrija se eu estiver errado, mas é uma coisa muito nova e recente, né, porque a gente tem muito, se a gente olhar pra trás, assim, o que a gente pega, às vezes até traumas, né, de lideranças, assim, de aquela coisa rígida, né, aquela coisa, tipo assim, não era muito esse perfil, ai, com amor, né, e em termos, assim, de você saber ser um bom líder nesse sentido, né. É, e é muito, quase que essa introdução que eu fiz, né, antigamente não tinha tanta opção, né, você não tinha tantos nichos de mercado, de trabalho diferentes, tantos novos negócios aparecendo, você clica na internet, né, que negócio é isso, e o que que tá surgindo? Então, hoje dá-se mais opção e as pessoas não ficam tão ali, você tá num trabalho onde você não está feliz, tem um líder das antigas lá, né, às vezes falta de educação, muito enérgico, até alguns pontos severos, você fala, tchau, até logo, vou procurar outro lugar. Antigamente, tinham muito menos opções de emprego, então a pessoa precisava se sujeitar àquele ambiente, às vezes um ambiente tóxico, né, então hoje tem essa possibilidade. Mas o grande lance dessa, dessa história do amor, né, que você bem disse e não errou, falou certo, mas é essa questão do propósito, né, hoje o dinheiro é importante, nós sabemos, mas como valor de meio. Acho que tem que ter um equilíbrio, né? Exato, o dinheiro como valor de meio quer dizer o quê? Ele é necessário pra gente sobreviver. Mas até quando você vai suportar, às vezes, uma situação por conta do dinheiro, né? Exatamente, ou seja, o dinheiro não é valor de fim, eu não faço tudo por dinheiro, né, então hoje nós temos mais essa clareza desse papel do dinheiro na nossa vida, né, existem várias literaturas que eu gosto muito, né, falando dessa questão de viver com bem menos e da mesma forma, né, não precisa tanto, eu lembro quando eu, por exemplo, né, eu faço 50 anos esse ano, né, tô aí no meio século, eu era desesperado pra fazer 18 anos, né, porque eu queria dirigir, eu queria ter um carro, né, comprar, era assim, ter aquele bem, hoje o meu filho, o meu filho tem 15, se eu falar pra ele assim, que carro que você mais gosta, nem sei pai, né, ele não tem a mesma... Não, é outra geração. É outra geração, é outro olhar, nós tínhamos uma coisa muito com aquele... Eles vêm com um olhar mais humanizado, né, do que a gente, diferente da gente, né. Mais a experiência, né, se eu perguntar pro meu filho, você quer uma festa de 15 anos ou quer uma viagem com o seu... Quero a viagem, né, porque eu quero sentir, quero conhecer, você quer... O que que você quer de presente quando você fizer 18 anos? Pai, eu quero intercâmbio. Foi ontem esse papo com o meu filho. Eu quero ficar seis meses fora do país, entendeu? Então é diferente. Tá certo ou tá errado? Não, é diferente. Mudou. Mudou. Então, esse líder por amor é aquele líder que entendeu que não dá mais pra liderar como antigamente e hoje nós estamos passando por um processo de aprendizado, né. Nós estamos nesse... Só que é assim... Algumas coisas que você vai me perguntar e eu vou falar pra você assim, ainda não consigo te responder. Ó, isso tudo na teoria é maravilhoso, né. Mas, por exemplo, você que já tem tantos anos aí, já tem 15 anos nessa parte de palestrante, treinamento e tudo mais. Como é que as empresas estão encarando essa mudança? Porque tem ainda muitos ambientes tóxicos, gente. Isso existe demais. E eu acredito que tem ainda muita resistência na parte das próprias empresas, nem tanto líder, por exemplo, mas da própria empresa em tentar aceitar, em mudar esse cenário e evoluir. Então, e é bem legal o que você falou, porque a gente fala muito isso como se a empresa agisse sozinha. Não, tem alguém lá na empresa. Então, quais são as empresas que eu tenho um pouco mais resistência? As empresas que os altos escalões que estão lá também são pessoas que pensam de uma forma mais antiga. As empresas que nós temos lá, um pessoal mais jovem operando, quando eu tô falando mais jovem, eu não tô falando de 30, não, eu tô falando de 60 anos. Uma cabeça mais aberta. Mais aberta. Não necessariamente é pela idade, vamos dizer, né? Que acompanhou essas mudanças, que tem filhos nessas idades. Então, eles já estão, quando eu chego pra uma reunião, né, pra um briefing de um treinamento que eu vou ministrar, a conversa é como a nossa. Eles perguntam pra mim, eles falam assim, tá, Ângelo, eu entendo, mas nós temos regras aqui dentro. Eu falei, então, mas ninguém tá falando que o Lido por Amor vai deixar de ter regras, porque é um grande equívoco. Quando a gente fala de saúde mental, saúde emocional, as pessoas acham que a gente só vai pensar em, não é paz, amor, não, tem conflito, né, tem estresse, tem educação. Você é mãe? Sou, tenho dois, um adolescente e um quase adolescente. Quantos anos? Dez e dezessete. Eu tenho um de quinze que vai fazer dezesseis e um de doze que vai fazer treze, né, mesma jornada que a sua. Deixa de castigo? Se necessário. Olha, sim, eu tenho, às vezes, é mais listo. Tem umas negociações lá que a gente precisa fazer? Tem. Por quê? Porque a gente ama. Então, resumidamente, esse Lido por Amor, quem ama, cuida. Ponto. Então, se eu quero o bom resultado, se eu quero que a empresa economize, se eu quero que as pessoas apaguem a luz na hora de sair da sala, eu preciso cuidar dessa pessoa. Nós temos uma troca muito diferente de antigamente. Antigamente, tudo era transacional. O que era isso? Faz que eu te pago. Vende final de semana que é 100% de hora extra. Faz isso que vai ter... Não tinha nada do humanizado, né? Não tinha. Era transacional. Hoje, nós temos que trabalhar transformacional. As pessoas precisam estar inseridas. As pessoas precisam gostar de estar ali. A pessoa tem que gostar, né? Esse ambiente. Desde que eu cheguei aqui, né? Fui bem recebido. Quer uma água? Quer um café? Fica aqui à vontade. Daqui a pouco começa. Cheguei aqui. A sua equipe técnica, né? Posicionando, todo mundo educar. Pô, eu quero estar aqui. Eu estou sendo valorizado por estar aqui. Eu sou importante por estar aqui. Eu quero corresponder à sua audiência, né? Para que eles gostem do papo. Então, esse é o motivo dessa mudança e a gente trabalhar dessa forma transformacional. Olha, eu tenho muitas dúvidas sobre um líder por amor, gente. Pelo seguinte. A gente que é empresário, empreendedor e, óbvio, eu sou líder hoje da minha empresa, né? E como que a gente consegue ter um equilíbrio? Porque, assim, Ângelo, óbvio, essa questão de você ter essa humanidade, óbvio, tem que existir. E agora, mais do que nunca, e quebrar crenças e coisas que a gente vem vindo de gerações por gerações. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que tem um limite. Não tem? Sim. Para que também as coisas não se misturem, por exemplo. Então, até que ponto um líder por amor, por exemplo, quais são as atitudes, né? Desse líder que o posiciona, tendo esse amor no que ele faz e essa humanização que é necessária e é fundamental hoje para uma empresa crescer saudável, um ambiente saudável. Mas, por outro lado, também, não ser taxado de, ah, é bonzinho e aí não segue a meta, não é? É um pouco assim, às vezes, difícil você diferenciar, não é? Eu tenho um trechinho aí do livro que é uma parte muito importante do treinamento, né? Eu tenho um treinamento que se chama Líder por Amor e tem a palestra que se chama Líder por Amor. Todas derivadas do livro. Então, tem um trechinho lá que responde bem a sua pergunta. É quatro virtudes desse Líder por Amor. Então, a primeira virtude é Líder por Amor bate meta. Ou seja, se não gerar resultado, também não vai rolar. Então, tem que entender que você está aqui... Não dá para ser só o bonzinho. Ah, tá bom. Então, Líder por Amor bate meta. A partir do momento que você está gerando resultado, você tem muito mais propriedade para cobrar. Você tem muito mais propriedade para... Pô, esse mês a gente vai fazer um happy hour aí, galera, porque nossos resultados estão bem. Ó, esse mês nós vamos trabalhar aí com um modelo híbrido. Vamos trabalhar em home e presencial. Porque os resultados estão bons. Se os resultados não estiverem bons, fecha a casinha. Vamos lavar a roupa suja, vamos mudar a estratégia e vamos embora. Então, não existe esse papo sem resultados. Então, o papo da liderança também humanizada, também afetiva, também empática, desde que gere resultado. Exatamente. O segundo ponto, que é o ponto que eu sempre tenho dito, né? Nas entrevistas, nos lugares, é o Líder por Amor, ele é sincero. Então, nós tivemos um período muito grande dentro das... Mesmo dentro das nossas famílias, que a gente omitia, esconde um número, esconde uma informação, fala o que é conveniente. Hoje, a gente precisa entender que a informação está na palma da mão. Não adianta esconder. As pessoas vão descobrir, você vai dar uma gafe na rede social, você vai descobrir. Então, seja sincero em tempo integral. Não se omita. Se tiver errado, já fale. Dá o feedback imediato. Não espera acontecer. Então, ser sincero e ter uma resposta rápida a tudo. Então, essa é uma virtude que o Líder por Amor tem. Essa virtude, ou essas duas virtudes, elas geram a terceira, que é a confiabilidade, que é a confiança mútua. Então, se eu falo a verdade, se eu busco os bons resultados, naturalmente, os meus liderados confiam em mim. E eu confio nos meus liderados porque eu também delego. Eu delego sem pressão. Cobro, mas sem pressão. Com os prazos bem alinhados. Cumpriu, acabou. Não cumpriu, é o destói. Exatamente. Só que tem um trechinho dessa confiabilidade que chama alinhamento de expectativas. Eu não posso, como um líder, não só como líder por amor, mas o líder por amor, enfatiza isso. Delegar uma tarefa para alguém que não tem o devido preparo e cobrar por um resultado de excelência. E foi treinado. Que isso acontecia muito antigamente. Até para testar. Aquele líder das antigas, sabe? Ele tinha certeza que a equipe não conseguiria entregar. Mas ele exigia. Até para ele ficar no poder. Está vendo? Vocês não conseguem. Se eu não intervir, aí não vai dar. Então, ele ficava com o poder. Hoje, nós queremos autoridade. Autoridade porque eu sei fazer. Autoridade porque eu te ensinei a fazer. Autoridade porque eu dou condições para que você realize. Então, autoridade. O poder é sempre alguém abaixo. Era verticalizada a liderança. Hoje, é horizontalizado. Eu tenho pessoas ao meu lado. Que somam, né? Somam. Não tem ninguém abaixo, ninguém acima. Eu tenho pessoas ao meu lado. Está todo mundo querendo... O mesmo foco ali. Mesma direção, né? Mesmo resultado, lucro, benefício. Nós estamos juntos. Então, essa horizontalização da liderança é a grande mudança que nós estamos vivendo. Não é fácil. Não, né? Não é fácil. E aí, o quarto item, que eu acho que vai responder um monte de perguntas que poderão vira aí da sua audiência, é que o líder por amor, como qualquer outro líder, ele é líder só se ele for o exemplo. Se ele falar uma coisa e fizer de uma outra forma, esquece tudo que eu falei anterior. Não vai gerar confiança. Não tem credibilidade. Não vai conseguir falar a verdade, porque se ele faz uma coisa, fala a outra, não vai estar. E muito menos bater meta. Então, essas quatro virtudes estão muito fortes no líder por amor. Mas a gente fala uma coisa, um pouco da sua história. Você, antes de chegar até aqui e hoje se aprofundar e hoje ter isso como o seu pilar principal na sua vida profissional e carreira, você teve toda uma trajetória lá atrás. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que você, por exemplo, você se formou em Educação Física. Como é que você partiu para essa linha de trabalhar essa questão de liderança, de palestrante, ter livro, né, escrito? Então, eu sempre, desde a minha juventude, eu sempre trabalhei muito com alta performance. Eu tentei ser jogador de futebol profissional, tive uma carreirinha ali curtinha, mas então eu sempre vivi nesse universo. Aí, ainda como jogador de futebol, eu falei, poxa, jogador de futebol não vai dar. Nunca machuquei nada. Limitação técnica, né, eu olhei ali e falei assim, não, pra mim não vai dar. Aí, eu fui fazer a Faculdade de Educação Física com a intenção de continuar no meio da alta performance, como preparador físico. E aí, fiz a Faculdade de Educação Física, fiz a primeira pós-graduação em treinamento de esportivo e já comecei a trabalhar com clubes de futebol. Então, essa questão da meta, do resultado... Você sempre teve com você. Tá ali, tá ali. De repente, eu fui fazer um outro curso e conheci uma modalidade que lá na década de 90 estava nascendo, que é a ergonomia. Que ergonomia? É melhorar os equipamentos de trabalho para que o profissional trabalhe com mais qualidade. E ela tem um tripé baseado em três conceitos, que é segurança, conforto e alta produtividade. Ou seja, alta performance. É o trabalhar com conforto, né, sem dores, sem desplêndio energético desnecessário, com segurança, ninguém pode se machucar, e entregando o resultado. E aí, eu comecei a trabalhar com ergonomia nas empresas. E ergonomia, o que é? É você conscientizar o trabalhador. Eu ministrava, sim, inúmeras aulas, treinamentos, palestras, tudo focado nessa área de ergonomia. Até que um belo dia, um gestor entrou na sala, me viu dando aula. Ele nem era para ele ficar, ele tinha errado a sala. E ele ficou, né, porque como educador físico, como uma pessoa de comunicação, o meu jeito de falar, brincando, e eu amando o que eu sempre fiz. Então, eu fazia sempre com muito prazer, faço com muito prazer. Terminou, ele chegou para mim e falou assim, cara, estou precisando implantar um projeto lá no meu setor, já trouxemos umas pessoas aí, e o negócio não estava rolando. Você não quer pegar? Eu falei, o que é? 5S. Na época, eu nem imaginava o que é. Então, o 5S é uma metodologia japonesa que organiza um ambiente de trabalho, né? O que é para colocar naquele lugar tem que estar lá, tem que estar identificado, limpo, organizado, arrumado, e as pessoas têm que ter disciplina para manter. Eu falei, bora. Na época, me deu as apostilas, fui lá, estudei o final de semana todo e tal, e começamos a implantar. Foi um sucesso. Um outro gestor me viu, estou precisando rodar um PDCA aqui, você não vem? Foi onde você foi construindo. Naturalmente. Então, eu não acordei e falei assim, ó, você é palestrante, vou fazer um curso de final de semana. Não, é uma coisa que surgiu naturalmente na sua vida, e você foi se especializando, se preparando para chegar até um tempo. E não só isso, eu fui tendo oportunidades de... me dá o privilégio, eu acho, eu posso falar isso, de ter temas que não tinham nada a ver comigo. E me forçou a ter que estudar aquele tema, a resumir. O Clóvis e Barros, ele tem uma frase que eu me identifico muito com ela, eu sou fã dele, é o jeito que ele dá as palestras dele, né? Clóvis e Barros Filhos. Ele fala assim, eu não sou palestrante, eu sou um explicador. Então, eu pego um conteúdo, trago para o universo... Joga a linguagem mais simples e repassa. E as pessoas, se eu estou com um público operacional, o meu vocabulário se adapta àquele ambiente. Para que todos entendam. Alto escalão, então... E isso foi me dando bagagem. Então, foram mais de 10 anos fazendo várias coisas. E aí que eu percebi a resposta final, né? O porquê de ir para a liderança. Vamos lá. O que eu percebi, e eu trabalho muito nas grandes empresas, as multinacionais, né? Não falta dinheiro. Os equipamentos são os melhores. A estrutura. A estrutura. O ônibus que leva eles para o trabalho é o melhor. A cesta básica é a melhor. No final do ano tem a cesta de Natal. Tudo é bom. Tudo é bom. E o que falta? Exato. E aí chegava em reuniões da diretoria, que eu estava ali para fazer algum trabalho, e as pessoas falavam assim, eu não sei o que eu preciso fazer mais, mas as pessoas lá estão reclamando, as pessoas estão faltando no trabalho. Eu não sei o que eu faço. Eu falei, caramba, alguma coisa está errada. E aí, como eu tinha o privilégio de trabalhar com ergonomia, com esses treinamentos lá na frente de trabalho mesmo, eu comecei a ficar mais atento. E o que me chamou a atenção? O papel do líder. Quem é o líder? O líder operacional, que está lá na frente mesmo, que está lá no fervo. Quem é ele? E eu comecei a estudar sobre esse perfil. E qual foi a resposta? O líder que está lá na operação, na grande maioria das vezes, é um ex-funcionário que se destacou. Isso foi o Ricardo. Qual foi o preparo que essa pessoa teve para liderar? Zero. E aí, eu falei, puxa, é essa pessoa que precisa estar muito melhor preparada para fazer com que os seus liderados entendam que aquele é um ambiente bom de trabalho. Porque ele mal preparado, o que ele fazia com a sua equipe? Pressão. Porque ele estava recebendo pressão do alto escalão. O alto escalão falando assim... Chega aqui e vai passando, né? É lógico. O alto escalão falando o quê? Pô, estou gastando dinheiro com transporte, estou gastando dinheiro com comida. E vocês não estão produzindo? Vai. O que ele fazia lá embaixo? Pessoal, se não produzir, vou mandar embora. Cororte, demissão. Demissão. Entendeu? Era sempre por pressão. E aí, quando nós começamos a trabalhar com esse perfil, com esse nível hierárquico, que é o líder operacional, as coisas começaram a funcionar. Porque esse líder começou a estar mais próximo dos seus liderados, começou a entender os problemas, começou a reivindicar coisas mais pertinentes para o setor. Quantas empresas gastam, sei lá, uma fábula de dinheiro com algumas coisas que esse público operacional não usufrui? Não é perfil deles. Vou dar um exemplo que é muito comum nas empresas. Chega um benefício numa empresa, vai lá e coloca prato light no restaurante. Quem que vai comer o prato light? Só a diretoria. Perfil administrativo. O operador que está lá com alta temperatura, fazendo força. Ele quer. Ele precisa. Não é o que ele quer. Ele precisa de sustância. É. Senão, imagina, comer uma salada lá, um negócio. Aí você chega no refeitório da empresa, aquela mesa maravilhosa de salada, de fruta. E a galera operacional, lá do outro lado, arroz, feijão, batata, mandioca, carne, calabresa e tal. Caloria, eles precisam. É. E quanto foi gasto naquilo ali? Quanto de dinheiro? E que não refletiu como tinha que ser, né? Agora, só para a gente não ser bombardeado nas redes sociais. É importante. Não deixa de ser importante. As empresas não precisam parar de fazer. Mas será que ela está fazendo também... Na verdade, tem que ter um olhar diferente, né? Para todos os públicos. Mais abrangente, né? Você precisa abrir essa questão da liderança 360, né? É. É você olhar para todos os públicos e não colocar toda a sua verba ali num pedacinho do restaurante. Então, você precisa entender isso. Como são os programas de qualidade de vida? E nós temos, né? No nosso complexo da City Vida, nós montamos academias dentro das fábricas. Correto? Pô, ideia maravilhosa, né? Porque é difícil a pessoa chegar em casa, depois se deslocar e trocar de roupa. Cansada o dia inteiro. Então, você tem lá na academia, dentro da empresa, massa. Então, qual o horário que o colaborador poderia frequentar essa academia? Na hora do almoço. Correto? Então, ele almoça um pouquinho mais rápido para sobrar um tempo para ele treinar. Se o líder não está preparado, o líder passa na academia na hora do almoço e o seu liderado está lá treinando, o que o líder mal preparado faz? Nossa Senhora. Não vai se atrasar, hein, meu? Já faz uma pressãozinha ali, né? O líder bem preparado. Parabéns, hein? Cuidando da saúde. Tamo junto. É diferente. Totalmente. Entendeu? Então, esse equilíbrio que você chamou de equilíbrio, eu chamo sempre de propósito. O propósito está claro. Para quem está lá liberando a verba, para quem está escolhendo se monta a academia, ou coloca o prato light, ou muda o uniforme, ou coloca a água gelada, sabe? Não importa. Mas está bem intencionado junto com a necessidade. Como que a gente transforma um hábito? Nós aqui temos várias ideias. Ah, estou precisando fazer isso aqui. Só que fica ali, né? É, mas como que você transforma em água? Primeiro, qual é a necessidade? O nosso cérebro não gasta energia à toa. Então, qual é a necessidade? Segundo, é fácil de praticar? Você consegue, de uma forma simples, praticar? Terceiro, qual é a recompensa? Então, a nossa cabeça vai ser sempre essa. Primeiro, qual que é a necessidade de montar a academia lá dentro da fábrica? Vai ser fácil as pessoas usarem? Eles vão ter facilidades? Terceiro, vai gerar bom resultado, porque o equipamento é legal, o professor que está lá é bom. É isso? Então, vamos montar. Simples assim. E me fala uma coisa. Hoje, você expandiu esse trabalho seu por todo o Brasil, né? E você também tem algo em Portugal. Então, como a gente sempre fala, as oportunidades estão em todos os lugares. Todo dia tem uma oportunidade. Tem que saber aproveitar, né? E, na verdade, é aquela história de sempre. Quem não é visto, não é lembrado, sabe? Eu acho que isso é incrível, né? Você trabalha com marketing, sabe muito bem disso. Então, você tem que estar sempre em movimento. Se eu estiver lá... Hoje, por exemplo, é um dia de janela do meu trabalho. Eu não tinha nenhuma palestra agendada hoje. Se eu estivesse em casa, está tudo certo. Estou lá descansando, estudando, fazendo alguma coisa. Mas eu estando aqui com você, quem sabe alguém assista, e fala, pô, gostei do papo desse cara aí, vou contratar. Então, você tem que estar em movimento. E aí, eu fui contratado pelo ENAF. O ENAF é um congresso que acontece no Brasil, muito forte, da área de atividade física. É o Encontro Nacional de Atividade Física, o ENAF. E é, né? O Brasil todo frequente. Eu fui contratado pelo ENAF para ministrar alguns cursos na área de gestão de academia, na área de ginástica laboral e ergonomia. Estou lá, né? Fazendo aula. As minhas aulas, muito menos cheias. As aulas de musculação e tal, tudo lotado. E as minhas, como eram muito mais teóricas, mais vazias. Nisso, entrou um professor, meu amigo, que fazia mais de 20 anos que eu não ouvia, e entrou para me cumprimentar. E junto com ele, estava um grupo de empresários portugueses. Estavam implantando alguns trabalhos em parceria aqui no Brasil. Só que quando ele entrou para me cumprimentar, eu falei para ele, senta aí um pouquinho, que eu já falo com você. Eles sentaram, e eu continuei dando aula. Ao invés de ele ir lá me cumprimentar, eles ficaram na aula. Quando eu terminou a aula, o grupo de portugueses falou assim, cara, eu vou te levar para Portugal. O que você falou aí... Precisa falar lá. Precisa falar lá. E eu falei, pô, massa, né? Mas você sabe quando você acha que é papo de... Que nada. Em janeiro, isso foi em novembro, em janeiro os caras já contratam tal. E eu fui isso. Eu fui em 2018. Aí cheguei em Portugal, foi uma escola nova para mim. porque... Outra cultura, né? Outra cultura, outro olhar, né? Melhor que o Brasil? Não, diferente. O Brasil é uma potência. O Brasil é uma máquina. Uma máquina. Não tem um país melhor que o Brasil. Não tem. Aqui planta e cole 365 dias do ano. Aqui faz chuva, faz sol. Em algum canto do nosso Brasil, hoje está chovendo, hoje está fazendo frio, hoje está sol, hoje está muito sol. Isso aqui é uma máquina. A hora que nós, brasileiros, entendermos isso, ninguém segura o Brasil. Não tem nada a ver com o governo. É o que falta, né? Não tem nada a ver com o governo. Porque governo ruim tem em todo lugar. Todo lugar e cada um tem que fazer a sua parte. Todo lugar. Você fica esperando cair do céu, ouvir de governo e esquece. Esquece. Então, a hora que nós entendermos isso, ninguém segura esse país. Lá em Portugal, o que eu tive muito forte lá? A questão educacional. Então, eles estudam muito mais que nós. Eles têm uma parte ali, né, acadêmica muito mais forte. Por isso que eu fui fazer o meu mestrado lá, né? Porque eu me identifiquei muito com ele. Por exemplo... E o Brasil teria a experiência mais forte? Além da experiência, essa magnitude. Entendeu? Então, nós temos tudo aqui. Nós temos todas as empresas, todas as fábricas. Então, a gente pode experimentar tudo. Lá não, lá é ali. Toda a estrutura. Tudo, tudo, tudo. E todos os meios de trabalho tem aqui dentro. Agrícola, técnico, equipamentos. Tem tudo aqui. Indústria, hidrelétrica, eólico, parque eólico. Tem tudo. Então, qualquer profissão tem trabalho aqui no Brasil. Lá não. Lá, dependendo da profissão, ele tem que ir para a Inglaterra. Dependendo da profissão, ele vai para a França. Não tem mercado como aqui. Não tem mercado como aqui. Então, isso para nós é um grande ganho. Além de sermos 220 milhões de habitantes. Lá são 10 milhões. Não chega nem aos pés. Só que essa questão do cuidado. Vou dar um exemplo bem prático. Aqui no Brasil, eu dou uma palestra de, sei lá, uma hora e meia. E eu, ah, está todo mundo ali concordando, discutindo lá. E passou. Lá em Portugal, na minha primeira palestra, na minha primeira, mudei o segundo slide, apareceu uma informação X. A pessoa levantou a mão. Qual que é a fonte? Aonde que você pegou essa pesquisa? Quem é o autor? Entendeu? Esse questionamento... E que vem mais por conta dessa... Do nível cultural. É, exatamente. Entendeu? Aqui, se eu posso... De querer saber de onde vem isso aí. A procedência, né? Aqui, por exemplo, eu falei para você de liderança transformacional e liderança transnacional. Não é meu. É de um autor chamado Bass. Se eu falasse isso em uma entrevista lá em Portugal, ele ia perguntar essa teoria é sua? Entendeu? Ele ia querer saber quem é o autor. Você já leu essa pesquisa completa? Tem referência na internet? Tem artigo para a gente pesquisar? Ou até já também teria conhecimento, né? Ou ele já... Se fosse uma pessoa da área, né? Duas pessoas da mesma área conversando, ele teria esse questionamento. Então, isso... Isso me fala... Poxa, eu tenho que me preparar melhor. Porque pode vir essa pergunta da plateia. Sim. Entendeu? Aqui com menos frequência. Então, lá fora... Lá fora... Aí, depois desse trabalho em Portugal, outras pessoas... Porque lá na Europa, né? O tamanho da Europa é praticamente o tamanho do Brasil, né? Então, aqui no Brasil, a gente fala estados, né? Vou trabalhar em Minas, vou trabalhar na Bahia e tal. Lá em Portugal, vou trabalhar na Espanha, na Itália, né? E aí, esse ano, eu acabei de chegar, né? Faz três semanas que eu estive lá. E eu fui fazer a minha primeira turnê mais empoderada. Então, eu fiz dois trabalhos na Sicília, na Itália. Ah, então, não ficou só em Portugal. Já expandiu. Vamos atualizar, então, as informações. Aí, eu fiquei... Que bacana. Fiz dois trabalhos na Sicília, na Itália. Foi incrível. Totalmente, esse trabalho na Sicília foi só pra pessoas da área de qualidade de vida, saúde. Foi incrível. A minha irmã tá morando na Itália, então, ela foi minha tradutora, né? Foi... Porque é difícil, né? Sim. A língua é parecida, porque é um latim, mas é complicado. Tem muitas pegadinhas. Aí, fui pra Portugal em cidades que eu nunca tinha ido, em cidades pequenas, né? Foi pra região do Douro, que eu nunca tinha ido. Fui lá pra Santa Marta, um lugar bem legal. Então, foi bem bom. E fiz um trabalho em Portugal que eu também nunca tinha feito, que foi para servidores públicos. O que nós chamamos aqui de prefeitura, lá eles chamam de câmaras, né? Porque como não tem estado, é diferente a ordem política. Mas, assim, incrível. Porque a minha missão era acomodar aqui. Ir lá e motivar os servidores públicos. Não deixá-los acomodados. Então, o desafio foi bem legal. E depois eu terminei a turnê no lugar que... A gente pode gravar um episódio só por essa última passada, que foi em Moçambique, na África. Foi incrível. Foi, assim, uma coisa... Eu voltei de lá totalmente diferente. Estou com uma visão totalmente diferente do meu papel. Foi muito forte. Nós não sabemos ainda o que tem para lá. A gente vive numa bolha, né? Ainda muito... E a gente vive num lugar muito bom. Aqui é massa. Então, eu vi coisas lá que eu achava que não existiam, né? Que às vezes a gente vê na internet e tal. Às vezes vê como notícia, alguma coisa e acha tão distante, né? Ou você acha que está lá num vilarejo, no meio do... Que é um caso isolado, por exemplo. É, da savana africana. E não é, né? Não, não. Eu estava em Maputo, capital de Moçambique. E era uma realidade mesmo... Muito dura. Muito dura. Então... E ao mesmo ponto, eu saí de lá maluco, porque a minha palestra foi fechada. Na verdade, é aberta. Eu acho que é o jeito certo de falar. É uma empresa. Chama Executive Academy. Ele contrata palestrante do mundo todo e vende... Lá eles chamam de bilhete, né? Vende o ingresso. Então, eles tinham capacidade de 200 lugares. Vendeu muito rápido. Colocaram 230 pessoas para assistir a minha palestra. Que legal. E aí você chega lá, você acha... Quem que está lá, né? Empresário, líder, empreendedor? Sim. Mas uma grande parcela de pessoas que estavam desempregadas. E eu falei... O quê? Como é que é? É, nós pagamos para vir te ver e ouvir. Porque quem sabe você tem uma ideia diferente, uma visão diferente, que a gente possa empreender num novo negócio aqui. Que legal. Então, vamos pensar no nosso país, né? Será que a gente já está maduro o suficiente de alguém que esteja desempregado arrumar um dinheiro que não tem para ir fazer um curso? É um investimento, né? Mas, ó... Por coincidência, eu separei algumas coisinhas do seu livro e justamente eu acho que casa muito com o que você está falando agora, que é o se atualizar, o aprender, o buscar, né? E eu vi que tem, assim, algumas frases de algumas pessoas e essa aqui é uma, que fala assim, ó... Os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender. Que é do Alvin Toffler. Toffler. Essa é uma das pessoas que eu tenho, assim, muita referência, né? Na era da tecnologia e das mudanças muito rápidas, isso ele falou em 1950, entendeu? Então, não estamos falando de coisas e se perdura por esse motivo, né? Hoje nós precisamos entender que não dá para fazer do mesmo jeito e, às vezes, não fazer do mesmo jeito. Quando você vai falando, eu vou mostrando o livro. Porque eu falei, 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 eu não mostrei o livro. Depois? Então, deixa eu terminar. Então, essa frase dele é muito poderosa, porque, às vezes, não é uma inovação, né? É, de fato, desaprender o jeito que a gente fazia e reaprender um jeito novo. Mas é a mesma coisa, né? A diferença hoje da inovação é que as pessoas precisam colocar uma frase quando a gente fala da inovação, né? A frase que eu sempre coloco. O que é inovação? Inovação é tudo que você faz de uma forma diferente, mas que as pessoas consigam fazer. Então, não adiantaria nada eu chegar com uma proposta de um líder por amor se não fosse aplicável. Então, precisa... Tem que ser acessível, né? Precisa ser acessível e aplicável e precisa gerar resultado. Uma pergunta que você fez no começo e eu emendei duas respostas. O líder por amor, além das virtudes que eu falei, ele é um acrônimo. Às vezes, você leu a palavra amor e já sentiu, né? Você já veio o sentimento amor na sua cabeça, no seu coração. E eu fiz a mesma coisa, só que de uma forma mais racional. Então, o que é o acrônimo amor? A letra A é atenção. Então, para a gente ser um líder, nos tornarmos um líder por amor, também uma outra pergunta que eu me frequento. As pessoas me perguntam assim, você é o líder por amor que está escrito no livro? Não. Eu estou me construindo para ser, mas ainda não me considero porque eu ainda tenho muitos gaps, muitas falhas, muitas coisas que eu queria ser melhor e ainda não consegui. Então, eu estou nesse processo de construção. Então, a letra A é atenção. Atenção com as pessoas, atenção com as coisas, atenção com o processo, atenção com as regras. Não é atenção. A letra M é motivação. E o que é motivação? Acordar, cantar. Não, isso é alegria, né? E tudo mais. Motivação. É entender o motivo com que você faz determinada coisa. Então, por que nós estamos aqui hoje? Qual que é o motivo? É ficar famoso na internet? É levar uma informação para o seu público? É divulgar a sua marca? Qual que é o motivo? Entendendo o motivo, nós vamos nos preparar para a execução. A letra O, que eu falo que a letra O é o meio de campo da história toda, a letra O é de organização. Então, se a sua empresa não for organizada, se você não for organizada, se eu não for organizado, se os meus liderados não foram organizados, esquece. Nós não vamos conseguir chegar nos resultados combinados. Então, organização. E a letra E? A letra R eu deixo para você. O que você acha que eu colocaria na letra R para ser um líder por amor? Lembrando que A de atenção, M motivação. Eu ia colocar retenção. Poderia. Poderia. É, porque é uma forma de você, de tudo isso, você tem que reter isso. Retir informação, reter as pessoas engajadas. Poderia. Mas não é. É, eu acho que pode, em alguns momentos, a retenção... Resílio. É. Ah, não sei. A maioria das pessoas, quando eu pergunto, colocam respeito, resiliência. Resiliência. Eu falei resílio, desculpa, resiliência. Quer dizer... Colocam essas palavras, né? A retenção é uma lógica. É, o respeito acho que cabe bem também. Mas eu não coloquei nenhuma delas. Eu coloquei responsabilidade. Então, quando nós não assumimos o nosso papel, a gente não está inserido. Quando a gente fica esperando as coisas acontecerem, esperando alguém mandar, esperando alguém pedir, esperando o problema se instalar, a gente não consegue. Então, para você ser um líder por amor, você precisa assumir todos os seus verdadeiros papéis, né? O menor que seja, o mais simples que seja. A menina que me serviu água teve um papel fundamental no nosso trabalho aqui hoje. Então, todos os trabalhos de uma empresa são de extrema importância. Todos. Sem nenhuma exceção. Deixa eu mostrar o seu livro aqui, ó. Onde que eu encontro? Onde que eu encontro? Onde que eu encontro? Está em todas as plataformas, né? Na internet. A hora que ela digita lá, vai aparecer na Amazon, aparecer nas lojas americanas, em todos os lugares. E também, se ela quiser, com uma dedicatória, aí ela entra em contato comigo pelo meu site. Lá tem o portalzinho do livro, tudo. É o meu nome, angelootavio.com.br. E no Instagram, é a plataforma que eu mais atendo as pessoas, né? Que fica mais fácil ali, está no celular rapidão. Então, é angelootaviooficial. Legal. Eu peguei uma outra parte do seu livro também aqui, que eu acho que eu vejo muito isso, ainda mais hoje com a tecnologia, redes sociais, essas coisas gritam, assim, em várias formas de publicações. E a gente que é da comunicação, a gente faz aquela análise, assim, minuciosa, né? Analítica total. Total. E aqui, nesse trecho, na parte que é do... Os sinais do amor, né? E aí, você coloca aqui, na verdade, e eu falei isso no começo, gente, por isso que eu quero pontuar. Se você está vivendo ou sobrevivendo, né? Que as pessoas precisam do emprego, pagar as contas, é uma necessidade da primeira instância. E aí, vem muito essas frases. Eu queria falar essas frases pra você aí em casa começar também a refletir, né? Será que eu estou nessa ou não? Não, eu estou no amor, eu estou trabalhando com o que eu gosto, fazendo, quero crescer e tudo mais, eu estou indo só pra sobreviver ali. Que é assim, ó, é o que tem pra hoje. Melhor com ele do que sem ele. Estou mandando currículo por aí. Quando pintar algo melhor, caio fora. Isso aqui, a nova geração vem assim? Eu acho que aí já tem uma geração não tão antiga, mas não é de hoje, né? Essa questão da pessoa meio que está o tempo todo falando que a grama do vizinho é melhor. É melhor. Esse eu acho que é um problema nosso. Essas experiências que eu tive fora do país, a gente é visto de uma forma lá que a gente não se vê aqui dentro. lá fora, a gente é visto como um povo totalmente otimista. Eles nos veem assim, eles falam assim, cara, vocês são muito otimistas, vocês falam sempre sorrindo, vocês são muito felizes. Nós somos calorosos, né? Mas eles acham que a gente é sempre o tempo todo feliz, sabe? Olha a imagem, uma imagem boa, né? Positiva, né? Ao mesmo tempo, é, mas é que falta para vocês um pouco de organização, né? Entendo? Dá um elogio depois, né? Vocês estão muito nisso. E ali, quando eu escrevi esse trecho, é um sentimento muito real, que às vezes eu estou num lugar e eu vejo a pessoa que está fazendo faculdade, por exemplo, a segunda faculdade, né? Ela já tem uma certa idade, está trabalhando, e aí resolveu estudar de novo. Você está estudando por quê? É, porque depois que eu tiver esse diploma, eu posso exigir um salário melhor. Calma aí. É o diploma? Que vai fazer você merecer um salário melhor? É, será. Entendeu? Então fica um pouco nisso de, ah, se eu mudar de empresa, lá eu vou me dedicar mais. Por que você me dedica agora? Agora. Faz a tua parte, né? Agora. Entendeu? Então acho que isso é o que me incomoda muito. Às vezes as pessoas levantam a mão, né? No meio do treinamento, no meio da palestra, falam assim, então, é que eu agora estou fazendo um MBA, e depois do MBA eu quero implantar tal projeto. Planta agora. Agora, irmão. Bora agora. Então, é essa coisa de a gente deixar tudo para depois que acontecer, né? Aquela história, sabe? Coisa simples. Ah, depois que eu casar eu paro de beber, né? Sabe? Tipo assim, depois que meu filho nascer eu vendo a moto, sabe? Não. Você sabe que não vai dar certo. Já reange, até atitude, já faz, né? Agora, né? Então, isso aí é um trecho que eu falo muito sobre isso, sobre a força do presente, né? Na nossa vida. No passado, não dá para voltar. O futuro ainda não chegou. Faça agora. É, eu sei que é muito, alguns jargões repetitivos, mas com esse meu andar aí, nesses 15, no ano que vem eu faço 20 anos de carreira, deixou muito forte isso, sabe? Se você não tiver, agora, por exemplo, eu fui contratado para uma empresa no Paraguai, a Paracel, e estou aí desesperado, estou fazendo um intensivão de espanhol e tal. Cara, se eu tivesse estudado espanhol um ano e meio atrás... Não estaria nesse desespero, em termos de sair correndo, de ter que fazer uma coisa... Desespero. Você poderia ter feito em alguns anos, você está fazendo em meses, por exemplo, né? E eu tive tempo, mas não foi exigir isso. Então, se deixa a coisa acontecer, né? De novo, por que que é hábito? Necessidade. Então, quer dizer, até então, eu não tinha o hábito de estudar espanhol. Veio a necessidade... Aí você saiu correndo. Saiu correndo. Então, se nós colocarmos na cabeça que dá para fazer de uma forma mais antecipada, mais planejada, não falta trabalho. É. Não falta trabalho, não falta bons salários, não falta. O Brasil, de novo, tem muita oportunidade. E uma coisa que você falou também, eu acho que o grande... Não seria um problema, mas digo assim, mas... É... O que precisa ser resolvido, vamos dizer assim, é a mão de obra. É, então, mas é isso. Um outro trechinho, né? Que também está no livro aí. Às vezes eu estou na palestra, né? Que é o que você falou no começo. A estrutura está ali, a pessoa tem tudo, mas aí o problema está nas pessoas, né? Mas se você chega agora, por exemplo, se estivesse aqui, né, 40 pessoas, sei lá, a galera que está assistindo a gente aqui, se eu perguntar assim, a empresa que você trabalha tem plano de carreira? As pessoas vão falar sim. Não. Nenhuma empresa no mundo tem plano de carreira. Nenhuma. Quem tem plano de carreira é o profissional. O plano de carreira é meu. Ele tem que saber onde ele quer chegar, né? É meu. Eu vou estudar para tal, eu vou me preparar para X, eu vou chegar mais cedo para entregar, eu vou ficar um pouquinho mais... Eu. Eu. A empresa tem que me dar condições. Diferente. Então, esse mindset de mudança, de trazer para o eu, é muito necessário. né, agora, no trânsito, por exemplo, eu estava aqui na frente, tentando estacionar, só que eu estou com um carro grande, né, e ele saiu daqui de dentro e foi lá me ajudar. Isso é muito massa. Isso é o olhar da pessoa, né, sendo proativa, sendo, entendendo a necessidade. Agora, o quanto que a gente pode antecipar isso, é a nossa, eu acho que é o gap que nós temos que supera rápido. E tem muita resistência hoje ainda, né, Ângelo, por parte, como você também falou um pouco no começo, dos profissionais, de ter essa virada de chavinha, de mudar e de entender, né, desse... Eu até falo muito assim, durante a minha carreira na comunicação, do jornalismo, eu sempre te vi isso, na verdade, é o algo a mais. Eu falo sempre como algo a mais. Se eu posso fazer isso aqui a mais, por que eu não vou fazer? Se eu posso... Ah, já estou entregando a qualidade, mas se eu posso fazer isso, com mais isso aqui, por que eu não vou fazer? Ah, porque eu não ganho pra isso? Ah, porque... É... Não tenho condições? Não, não quero... Não, eu vou fazer. Eu vou entregar, eu estou fazendo por mim. Entende? É por mim, é a minha capacitação, é a minha carreira, é o meu nome, que eu estou somando onde eu estou trabalhando, que eu estou somando com a minha equipe, que eu estou sendo um exemplo. E isso faz a diferença, né? É que aí acaba chegando, né, nesse ciclo que nós estamos aqui, né, de conversa. Eu chamei aí no livro de ZC, né, que é a zona de conforto. É. Nós temos essa... Esse privilégio, né? A gente vive muito bem, né? Eu ganho um pouquinho ali, faço uns trabalhinhos extras aqui, né, tenho o meu carrinho, tem... Tá bom. Tá suave. Tá suave. O churrasquinho no fim de semana. Exato. Família... É a zona de conforto. Por que que lá fora eu não consegui ver isso, né? Porque seis meses do ano os caras estão embaixo da neve. Então, se ele não fizer um bom planejamento no período produtivo, ele não sobrevive lá. Não segura. Vai faltar comida. Entendeu? Chega no inverno, se ele não tiver dinheiro para pagar o gás que vai aquecer a casa, ele morre. Que usa, né, absurdamente. Entendeu? E é caro. Então, é tudo muito mais... Difícil. E além de difícil, desde que você nasceu, você tem que se planejar para tudo. O próximo passo. Aqui, a gente tem aquele negócio. Quando apertar, eu vejo o que eu faço. Não tem um planejamento. Não precisa, né? A gente vê isso mesmo até em questão de investimentos, né? Exato. Que é o preparo mesmo. Quantos porcento você tira ali do seu ganho para segurar ali para uma possível emergência. E a gente ainda faz o contrário, né? Às vezes compra um carro parcelado com uma mensalidade... Compromete ali, assim, 40% do seu ganho, né? Exatamente. O percentual grande. Isso também foi outra coisa que eu aprendi lá fora. Eu chego lá, como esse pessoal que me contrata, eles vieram aqui para o Brasil algumas vezes. E a hora que eles viram o meu carro, eles falam assim, por que você precisa desse carro? Entende? Eles não têm isso. Eu dei uma volta com o pessoal no centro aqui. E aí, olha a pergunta que eles fizeram para mim. Por que que toda loja, loja pequenininha, sabe aquelas lojinhas, assim, que vende coisas bem simples? Eles falam, por que que todas as lojas têm computador? Falei, cara, você está certo. Não precisa? Por que que vai ter o computador ali? Um caderno, ela anota o que entra, o que sai, e no final do dia fecha ali e tal. Aí, o próprio proprietário briga com a colaboradora porque ela está o dia todo jogando no computador ou está na rede social. Quer dizer que está ocioso o computador. Não precisaria. Então, eles têm essa coisa de só enviar. O que é necessário. O que é necessário. Porque, senão, você está tirando o dinheiro de uma possível emergência. O celular, lá, eles chamam de telemóvel em Portugal, né? É outra coisa. Eu estou com um celular que faz dois anos que eu estou com ele. Mas, se fosse antigamente, eu ia trocar todo ano. Lá, eu aprendi. Para quê? Você usa todos os... Não uso. Fica com isso aí mesmo. Está tudo certo. Entendeu? Não precisa. Agora, se você é uma pessoa da comunicação, precisa de uma câmera melhor... É diferente. É necessidade, né? Necessidade profissional. É técnico. Agora, eu não sei nem mexer. Às vezes, dá uns panes. Eu, meu filho, fala, Miguel, resolve aqui para mim. Entendeu? Não sei nem mexer. Então, não precisa. Preciso desse carro gigante? Não, não preciso. Então, troca de carro. Preciso de uma casa gigante? Não, não preciso. Meus filhos, daqui a pouquinho, já vão morar fora. É claro que, assim, eu acho que tem um equilíbrio, né? Por exemplo, se você trabalhou, se você tem... E você quer ter, ok. Tudo bem, né? Tipo, poxa... Então, mas... Eu hoje quero ter uma casa confortável, grande com os meus filhos. Mas talvez não seja o momento. Mas se for o momento, ok. É, então, mas o grau de prioridade é mais ou menos assim, ó. Poxa, eu quero ter uma casa confortável. Mas eu prefiro ela bem localizada. Entende? Nós, às vezes, não. Não, não. Não tem problema ser longe. Sendo grandona, tendo piscina, eu vou. A gente vai. A gente enfrenta alguns percalços... Para ter aquilo. Para ter aquilo. Eles, não. Tipo, entre uma casa maravilhosa em uma casa mais ou menos, mas essa mais ou menos facilita o dia a dia ir trabalhar, ir no supermercado, se precisar hospital, perto de um parque que ela possa fazer exercício e tal, ele vai na outra. Entende? Então, esse olhar... Que é mais funcional. Funcional, prático e sempre pensando numa emergência. Nós não pensamos na emergência. Eu fui... Esse meu amigo, que virou meu amigo, né? Meu contratante, ele acabou de comprar uma casa, ele chama... É um apartamento, né? Mas a moradia dele, a primeira coisa que ele foi vê-la... E eu junto com ele, eu fiquei assim, caramba, eu nunca fiz isso na minha vida. Ele foi procurar a casa e a primeira pergunta que ele fez, como é que é, se eu tiver uma emergência, qual que é o hospital mais perto? Qual que é o hospital mais perto? É a pergunta dele. O divisor, pra ele escolher o local, foi o acesso pra escola das crianças, o acesso pra se tiver uma emergência, quanto tempo que ele demoraria pra chegar ao socorro ou pra ele ir até o hospital. Então, é esse olhar. Mas por que que eles têm esse olhar? Porque tem momentos muito difíceis. Tem frio muito severo, tem chuva muito forte. Muitas vezes temporais, coisas que às vezes aqui não temos, né? Nós estamos privilegiados. Então, isso faz a gente... Ficar mais na zona de conforto. Mais na zona de conforto, abaixar mais a guarda perante esse... A gente não pensa assim, e se? A gente não pensa, vamos, né? Vamos. Às vezes você tá com pouca grana, alguém te convida, pô, aluguei uma casa na praia, não tá afim de ir? Você fala assim, já tá pago? Vamos. Posso pagar depois? Pode. Vamos. Eles não. Só não, não vou. Primeiro, a gente costuma gastar o que nem ganhou ainda, né? Exatamente. Isso é verdade. Exatamente. Isso é nosso, né? Então, por isso que eu falei, né? No meio do nosso papo. Voltando, né? Quando a gente mudar um pouquinho o mindset, começar a ser mais estruturado, começar a ser mais performático, mais planejado, ninguém segura. A gente já vai ser uma máquina. Olha nas Olimpíadas. Exatamente. O Ângelo, e a sua palestra, como é que a gente te contrata? Como é que a gente faz? E qual que é o tamanho de empresa? Se eu tiver dois, por exemplo, eu posso ter uma palestra sua? Com o maior prazer. Eu tenho, claro que o meu ticket médio hoje, né? Chegou num valor legal, né? Pra mim. Que você construiu, né? Que eu construí. Então, esse valor que a gente chama de tabela, ele acaba sendo mais contratado pelas grandes empresas. Mas eu tenho, eu, Ângelo, um trabalho meu, e isso sempre, não é agora, depois que eu fiquei um pouquinho mais conhecido, sempre eu fiz isso. Todas as empresas menores, empresas familiares, empresas bem pequenas mesmo, que estão afim de implantar um projeto, de fazer, eu venho, às vezes venho, com um custo, assim, muito baixo, porque eu acho que é, esse é o meu legado. O meu legado não é o dinheiro que eu ganho, né? Fazendo grandes projetos. Mas é deixar, tem empresas que eu atendo aqui na região de 30 funcionários. É, eu tô te perguntando, porque eu falo assim, às vezes, tem muitas empresas que patinam nesse processo muito de crescimento, né? Então, por exemplo, ah, começou, e aí foi se esturando, aí chega num momento que às vezes você não consegue virar a chavinha ali, sair daquilo, porque você não sabe exatamente onde você tá errando, o que tá faltando, né? E ainda é uma pequena empresa, média empresa, pra você ir construindo, ir pra um patamar maior, né? Porque tá tudo na expertise do dono. É. O meu trabalho de mestrado lá em Portugal foi o papel do líder no processo de profissionalização de uma empresa familiar. Então, eu estudei várias empresas familiares aqui no Brasil, duas delas, assim, foi incrível o trabalho, abriram as portas pra mim, desde o dono da empresa até todos os outros líderes, então foi bem enriquecedor. nós temos 95% das empresas brasileiras familiares. Assim, é um número gritante. E mais de 90%, 92% pra ser mais exatas, não chegam na terceira geração. Por esse motivo. Porque a empresa tava indo muito bem enquanto o seu fundador estava à frente dos negócios. Porque era expertise dele, instinto dele, era o feeling dele. Não passou pra frente, não deixou o legado. Na verdade, essas empresas acabam ou fechando ou sendo vendidas, porque ele não tinha sucessor, ele tinha apenas herdeiros. Que tem uma diferença absurda. Então, esse processo de sucessão hoje, que a maioria das empresas chama profissionalização, eu não falo isso, porque a empresa familiar também é profissional. Ela tem lá uma regra, então não é profissionalização, mas é um processo de sucessão mesmo. Essa mudança de passar o bastão pra profissionais ou formados dentro da empresa ou contratados já com uma expertise, uma experiência diferente. Então, hoje eu trabalho muito com esse tipo de empresa, com valor de tarifa bem mais reduzido e assim, também eu não sou, eu posso até falar pra você, a gente já ficou íntimo, né, agora, né? Não é só porque eu sou um bom samaritano, não. Porque eu sou empresário, mas eu ganho muito aprendizado. É assim, você não imagina o quanto que eu aprendo nas empresas menores. Porque quando eu chego lá na grandona, já tá tudo tão bom que o meu trabalho acaba sendo mais motivacional. Agora, quando eu venho no processo de... Ali tá o gargalo, né? Onde tá o gargalo, onde tá esse processo de transição, eu aprendo demais porque eu sou muito mais exigido. Não é? Como aconteceu comigo nos outros países. Eu fui sempre muito exigido lá. Por que trazer o brasileiro? Pô, tanto de despesas que vocês estão gastando pra trazer ele aqui. Tem que ser muito bom, hein? Então, eu já chegava sempre com um grau de responsabilidade muito grande. Então, me preparava sempre. Me preparo, né? Todas as vezes que eu vou, muito mais. Então, eu aprendo muito. Então, por isso que eu faço muito esses trabalhos. Angelo, obrigada pela sua participação. Gente, que conversa gostosa, né? Riquíssima aqui. Eu acho que agregou pra muita gente aí que tá assistindo, porque é o que a gente vê e precisa muito nos dias de hoje, né? Então, essa mudança vindo aí é fundamental e é a gestão, né, Angelo? Não tem jeito. Essa gestão, ela precisa ser humanizada, ela tem que ter esses pilares de tudo que a gente conversou aqui, né? E faz parte da nossa evolução. Tanto faz que a maioria das grandes empresas hoje no Brasil já estão mudando o nome, né? Não é mais... Antes era departamento pessoal, depois virou RH, hoje é gente e gestão. Então, é uma campanha muito importante hoje, tá sendo bem difundida no Brasil e com pessoas muito competentes. Eu tenho o privilégio de percorrer várias empresas, né? Então, sim, é uma mudança bem legal que tá acontecendo e precisamos divulgar, né? Esse canal que você proporcionou me convidando pra vir aqui, o meu grande objetivo era isso, é mostrar pra pessoas que tem caminhos novos, tem gente já fazendo e ainda tem muita... Tem como implantar, né? Tem como implantar. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas como que eu faço, né? Sim, é possível. Então já deixa seu recado aqui na câmera. Como? E falar pras pessoas que tem muita gente que precisa se mexer, né? Tem muita gente já se mexendo, mas a gente precisa se mexer porque, como a gente falou todo o papo aqui, é um mundo diferente, com pessoas diferentes, mas precisando das mesmas coisas. Então é um jeito diferente de conseguir os resultados que a gente sempre pensou, né? Que é família, bem-estar, satisfação, trabalho, nosso dinheirinho. Então tá tudo dentro desse pacote como um todo. Agradeço muito, viu? Foi um papo muito gostoso. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Ângelo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ó, você gostou do conteúdo? Já compartilha, ó. Já clica aqui, ó. Compartilhar, já joga pro WhatsApp, manda pro amigo, pra família, entendeu? Pra todo mundo aí que vale a pena, cara. Que conteúdo, né? E o livro tá aqui, se você quiser se aprofundar mais, ó. Muito obrigado. Procurar o Ângelo, a gente também passou o Instagram aí nas redes sociais pra você conhecer um pouco mais do trabalho. E incrível, desenvolvido aí. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho